Bem-vindo ao seu novo lar, onde o luxo encontra a comodidade e a beleza se funde com a praticidade. Esta esplêndida cobertura em Alphaville é uma verdadeira joia da arquitetura contemporânea, oferecendo uma experiência de vida excepcional para você e sua família. Ao adentrar este móvel, você será envolvido por uma atmosfera de elegância e requinte. Todos os ambientes foram cuidadosamente planejados e equipados com armários planejados, eletrodomésticos embutidos na cozinha e ar-condicionado, proporcionando um ambiente sempre agradável, independentemente da temperatura externa. O rebaixamento do teto em gesso, o projeto luminotécnico customizado e as cortinas e persianas nas janelas adicionam um toque de sofisticação e conforto a cada espaço. Os pisos e revestimentos modernos complementam a estética contemporânea, enquanto o fechamento de varanda com sistema de indigraçamento permite que você desfrute da vista deslumbrante sem abrir mão do conforto. O rebaixamento do teto em gesso, o rebaixamento do teto em gesso, com uma área total de 236 metros quadrados, esta cobertura apresenta um layout sofisticado e funcional, com três dormitórios, incluindo uma suíte master, garantindo o máximo de conforto e privacidade. Música 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 Este imóvel oferece panoramas de tirar o foro. Desfrute do nascer do sol da posição leste, enquanto contempla as vistas panorâmicas do mar, do bosque e da cidade. Música Além disso, a ventilação natural e cruzada, juntamente com a iluminação natural, cria um ambiente fresco e acolhedor em todos os cantos desta cobertura, tornando-a verdadeiramente um refúgio de bem-estar. Música 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 E não podemos esquecer as comodidades oferecidas pelo condomínio fechado. Música Com elevador, interfone, academia, playground, portaria 24 horas e uma gama completa de opções de lazer, desde quadras esportivas até salões de festas e spas, você terá tudo o que precisa ao alcance de suas mãos, sempre com total segurança e tranquilidade. Localizado em Alphaville, uma região privilegiada e repleta de conveniências, você estará cercado por bancos, escolas, faculdades, farmácias, supermercados, hospitais, padarias, shoppings e praças, garantindo uma vida prática e confortável para você e sua família. Esta é uma oportunidade única de viver com estilo, conforto e exclusividade. Agende sua visita hoje mesmo e permita-se experimentar o melhor que Alphaville tem a oferecer. Sua nova vida de luxo espera por você. Música Música